Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Banners of Ruin, e hoje será um novo jogo, porque no último nós derrotamos o Elite. Bom, em passivas focadas e causar ataques múltiplos, em talentos focados e altura no frontal. Eu vou com o Castor, que eu gostei dele. Em talentos, passivas focadas e habilidade de venenamento e aparecimento de cartas. Eu vou com dois ratinhos. Então vamos lá. Eu gostei do ratinho e do Castor, mas assim, na verdade eu prefiro um urso, né? Mas tudo bem. Reabastecer não, né? É um presente. É bom, porque o ratinho, ele começa com Two Hands, aí ele basicamente ataca todo mundo e mata todo mundo também. Então, ele de dano, se quebrar, ganha isso. Ganhou, ótimo. Deixa eu ver, quem pode atacar de novo? Você. Então você vai atacar esse aqui três vezes, com três, matou. Beleza, a intenção de ataque dele é com ele, mas vai dar oito de dano, vai dar dois de dano na vida máxima. A intenção de ataque dele muda, basicamente. Lembrando que estamos gravando em live, quem quiser participar, fique à vontade. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Além do inimigo só poder atacar de linha em linha, se você mover a intenção de ataque dele, ele não ataca? É isso mesmo? Cara, se eu soubesse disso, seria completamente diferente. Completamente diferente, completamente. Completamente diferente. Ele não atacou. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Se eu soubesse disso, meu amigo. Vamos de contratos. Ó, aqui ó, intenção de ataque, certo? Dando na coluna. Eu vou descartar uma carta de defesa. Viver e aprender, exatamente. Ok, ele não vai conseguir matar. Vai dar oito de dano. Vamos com o maior cuidado possível. Cara, realmente eu não sabia. E ele vai atacar ele. Isso. Tranquilo. Ah, basicamente morreu, né? Mesmo assim, ó. Vamos só garantir aqui. Pronto. Cara, aqui, eu não sabia disso. Porque por mim é o seguinte. Ah, eu vou atacar você, mas se eu mudei de posição, eu vou continuar te atacando, filhão. Não tem diferença. Esse aqui vai salvar a nossa vida mais pra frente. Então vamos lá. Comerciante com problemas. Você vê alguns bandidos extorquindo comerciante. Escolher uma habilidade. Seria uma carta habilidade, no caso, certo? Pegar algumas mercadorias enquanto outras são de transição. Coisa. Já pensou em jogar algum... Olha o que eu leio. Eu acabei de ver a notificação do YouTube. Já pensou em jogar algum idol no Roblox? Eu sinceramente tenho que responder. Eu nunca pensei em fazer isso. Ah, obrigado, estranho. Nunca tinha visto aqueles valentões antes. Onde você... Então, beleza. Habilidade, golpe revigorante. Causa dez danos, salva morrer e ganha dois de resistência. Causa dano de armas. Personagem, não. Esse aqui, mais pra frente, ele pode salvar. Ganhar obstinação. Não é sobre o quanto você bate, mas sim o quanto você apanha e se levanta. Descione uma carta à movela para sua contagem. Esse aqui, eu não sei. Ganhou obstinação. Inicie seu turno... O quê? Inicie seu próximo combate com 15 de armadura. Armadura. Ah, a azia está batendo. Uh, vamos comer um alvinho aqui, não. Que está seca. Hum. Oh. Pelo menos nós temos 29, né? Toma. Beleza. Um a menos. Hum, vamos lá. Uh-oh. Uh-oh. Ó, vamos testar. É isso mesmo. Você está de sacanagem? Ih, ele vai atacar quem? Então, quer dizer que agora, eles não vão atacar ninguém. É isso mesmo. Não é possível. Não é possível. É isso mesmo. Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Porque imagina se nós tivéssemos trocado de lugar naquela batalha lá que o bicho nos deu 150 de dano. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Não é possível. Pois é. Teria evitado muitos problemas. Eu não sabia. Eu acho que vocês não vão fazer nada. Ei. Nossa, essas uvas tão armadas. Cara, eu não sabia, cara. Eu não sabia. Toma mais cinco. 41 de armadura. Aí, beleza. Ele vai dar o ataque. Caramba, cara. Troca a posição do personagem ativo com o membro do grupo alvo. Aplica igual o dano de arma. Tá. Isso muda completamente. Porque é o seguinte. Nós podemos focar mais em movimentação também. Do que só, sei lá, manter a posição. Converte deste personagem. Não. Sempre que esse personagem sofre dano de pós, o aliado aleatório ganha três. Interessante. Se o alvo tiver vitalidade igual, maior que o personagem ativo. Causa dano de arma mais cinco. Se ela for menor, aplica quinze. Muito bom. Gostei. Gostei. E você? Mova seu troca de posição duas vezes. Aí, ó. Olha isso aqui, cara. Causa dano de dois a quatro. Jogaram essa cara de baralho novamente. Sua filha de puxar. Não. Essa aqui, com certeza. Quanto mais ataque, melhor. Grande multidão. Disfarce altar. Uma chance de aprimorar. Vocês estão andando por alguns atalhos estreitos. Quando houve um barulho, alguém do seu grupo tropeçou em algo. Uhum. Uhum. Opa. Mais quinze de vitalidade? Vou no tanque, né? Olha, de trinta e três, nós ganhamos quinze. É quase cinquenta por cento a mais, cara. Comprar cartas. Ladrão. Combate. Óbvio. Óbvio. Uh-oh. Então vamos lá. Aham. Ele vai dar dano. Ele não vai dar dano. E ele não vai dar dano. Hum... Vitalidade igual ou maior. Se ela for menor. Deixa eu ver isso aqui. E aí? E aí? Ah não, ele vai tomar dano. Ah, meu Deus do céu. Vacilei. Ah, tomou dano na vitalidade. Ai. Ok, vai atacar ele, ele e ele. Tá, nós temos um pequeno problema. E agora não vai atacar mais ninguém. Só vai atacar ele uma vez. Interessante, né, cara? Toma. Eita, preula. Dezoito. Causa seis de dano. Se ele for mais dezoito, aplica. Cara. Que... Que tranquilo, velho. Então esse esquivou, na verdade, é quando você se esquiva. Não é ele que se esquiva. Que inusitado. Toma. Ele não vai mais atacar ninguém. Oito de dano. Beleza. Cara, que legal, cara. Que legal. Não, e o pior é que eu não vou falar, assim, que, sinceramente, eu... É... Eu não vou falar que eu não lembro de ter visto isso, né, mas... Eu não lembro de ter visto isso. Eu não lembro de ter visto essa mecânica. Uh-oh. 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 Vacilei. Vacilei, vacilei, vacilei. É. Não pode, né, fera? Não pode. Não pode. Não pode vacilar, assim. Ó. Se o alto tiver vitalidade igual ou maior, que é do personagem ativo, causa dano de arma 8. Mas sim. Ah! Entendi. E a gente acabou de dar armadura pra ele. Entendi. Entendi. Sim. Vamos. Vamos me perguntar. Legal. Que legal. Que legal. cara. 25 Ah, vamos ver Que legal, cara Beleza, a próxima Ele já vai morrer agora? Mas é interessante isso, cara Realmente é bem diferente Trocar, causa dano Puxa uma carta, ganha 3 Na verdade aquele trocar ali Não era ruim, né? Armas ou armaduras Armas, né? Vou tirar essa carta aí na primeira oportunidade 14, 10 É melhor esse aqui Começa com 14 Ganhou de resistência Ah, não Não Deixa guardado aqui Vai que, né? Uma chance de curar-se Uma chance de curar-se Bom, eu quero Perdão Eu quero contratos Mas nem lascando Que eu vou no Elite Nem lascando Eita, eu acho que eu preciso tomar uma Bom Bom Ah, ele vai atacar a fileira, né? Então, basicamente Eu poderia fazer uma coisa aqui, cara Mas eu tô com 8 Esse aqui vai dar 16 de dano E esse aqui Ele vai dar Quanto? Ele vai dar 40 de dano Aquela carta é muito Bom Ele não vai dar dano Então você precisa disso aqui Você vai tomar um daninho Legal o hitkill Na primeira Ah, não Não vai tá balgando, não Ah, tá de boa Eu poderia me curar, né? Mas Sei lá Ah, vocês vão atacar ele? Então, peraí Então E agora? Vocês vão atacar quem? Hã? Hã? Cara, isso muda tudo, cara É sério Isso muda tudo Tudo, tudo Basicamente, olha só Eu não teria evitado dano Eu não teria evitado dano Porque tanto faz você se mover pra frente ou pra trás Na verdade Mas agora não Agora eu pego as cartas de movimentação e acabou Simples Simples Vai pra trás Pronto Cara, que legal, cara Cara, que legal Mano, que susto, cara Ei, Rafael, boa tarde, seja bem-vindo Agora eu vou aumentar a vitalidade dele Ele já tem muita vitalidade Ah, e ao mesmo tempo aumentou um pouco de vida Modificar meu baralho Aparece uma boa hora Duplicar uma carta do seu baralho Olha, esse grito de guerra Porque ele é animal, cara Esse aqui é o serviço de contratos, né Tá bloqueado Ok Você vai atacar esse, coluna e ele Oito de dano Beleza Beleza Ninguém vai tomar dano Ele vai morrer Então não precisa se preocupar Ó Ele ia atacar ele Mas por que ia? Por causa disso aqui Ah Que pena Que pena Tudo bem Ah, tá fadigado Ele já tá morto Ele já tá morto Esse aqui também Esse aqui também vai causar Aplicar um Tá Vamos matar esse aqui O jogador descarta uma carta E ataca ele Ah Ah E se eu usar essa Vou conseguir evitar o dano Hum Que pena É Eu preciso de mais Carta de movimentação Parece que não segurou Ah Que sacanagem Deveria ter prestado atenção no baralho Deveria ter prestado atenção no baralho Aplicar seis Puxa uma carta Causa de dano Desenvolve o dano De trás Causa doze de dano Agora onde eu passei Vocês não acham não? Descartar um combate Aleatório Na verdade não tem Mas vamos lá Bom Vamos ver Ele já vem nível dois Ah Aplica doze a uma coluna Aplica Se não tiver isso Aplica seis Caraca Cinco Aplica dois Usando duas adagas Isso causa dano de ar Mais um para cada acumulado No inimigo Remove a do inimigo E esse aqui é a adaga Selecione um alvo E ganha o acumulado dele Atual como arruinar a carta E tem esse escudo Mas é Três Armadura pesada Ele ganha fadiga Armadura pesada Superior Armadura média Acho que eu vou com esse Vamos lá Agora que a gente já manja Dez Aplica um Não precisa Quero ganhar um pouco De armadura Quero ganhar um pouco de armadura Vou tentar dar um regen Nele Nele Beleza Não tem como Aqui Por enquanto Eu vou ignorar O chefe Apesar que ele vai dar Doze de dano Nele Então Certo O bug já começou Empurrando o chefe Agora ele vai atacar Toda a coluna Seção no alvo E ganhe O acumulado dele Como O próximo É Então Eu preciso Usar Essa Carta Aqui Ele já Está morto Ah é o dobro Eita Caraca Ganhou dez De sangramento Caraca Que da hora Não A carta é boa Tô louco Eu preciso Curar Se a vitalidade Igual Maior Tá bom Eu quero manter Isso aqui Para poder curar Ele Ele vai atacar O ratinho Né Nove de dano Beleza Não vai dar dano Opa Vai sim Ele vai dar doze De dano Pelo menos Já está tomando dano Na vitalidade Tô preparando ele Meu amigo De uma maneira Seis de dano Ah então Beleza Não precisamos Nos preocupar Agora eu preciso Move-lo Dezenove Eita Prela Vinte e sete Eita Ei Ele vai atacar ele? Tá. Não precisa se preocupar, ele é muito forte. Cara, cadê a carta que cura? Não custa nada, não custa nada. Finalmente, hein? Ele vai atacar ele por... Ah, mas não vai. É que eu não tenho mais vontade. Hum, agora que eu vi que ele usa a vontade, cara. Ele tem 11. Ah, não. Matou. Nossa senhora. E o pior é que não tem como movê-lo. Ele morreu. Ele morreu. Não tem como movê-lo, né? Porque a gente não vai matar ele nesse. Bom, foi bom o que durou, né? Ah, sacanagem também, né? É, cara. Precisa de mais carta que... Que movimenta. Ó, ele tem 7. Pelo menos isso não é tanto. O que ferrou foi aquele dano 4. 4 tudo que ele deu. Até agora, vai atacar ele de novo? Causa 12 de dano. Eu não posso nem movimentar o cara. Mas ele morreu. Ele morreu. Ganha mais resistência. Ganha mais resistência, né? Ganha mais resistência. Vamos trocar. Nós poderíamos vender as armaduras, na verdade, né? Todo... Todo sangramento desse personagem é convertido em veneno. Sempre que esse personagem causa dano... Opa! Pera aí. Sempre que esse personagem usa uma carta... Usar uma carta... Ou seja... Várias vezes... E eu... Tá. E esse aqui? E esse aqui? Esse aqui, claro. Ah, toda vez que ele usa uma carta... Ah, meu amigo. Subiu o nível de personagem de novo. Eu nem arei. Aplica a cascada tóxica. Sempre que o inimigo alvo ganha um efeito de status... Ele também ganha isso. É esse aqui, né? Vamos lá. Ah. Então, oito, oito, dez... Beleza. Aplicou? Ele usou uma carta. Ah, não. É o outro. É verdade. É... Então vai aplicar... Vai aplicar em alguém aqui. Vai. Caramba. Que sacanagem. Sério mesmo? Meu Deus. Vai aplicar de novo. E vai aplicar de novo. Cara, que legal. Caraca, que legal. É nele? Ah, tá bom então. Pera aí, pera, pera. Primeiro você. Aí agora você. Ó. Aí agora você de novo. Ó. Dá o lig no dano. Olha o dano. Vinte e três. Matou. Se o RNG cooperar, a gente ganha, né? Bom, vamos lá. Sempre que o inimigo alvo ganha o efeito status, ele também ganha dois. Aqui ele não vai ganhar nada. Você vai atacar ele? Então, pera aí. Ah. Ah. Não. Eu queria mover ele, né? Eu posso me mover? Posso. Eu posso me mover. Epa. Pera aí, fera. Pera aí, amigão. Então, ele não é... Ah, vai simplesmente se mover. Ele é trocar de posição. Ok. 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 Olha isso. O cara já tá com nove de Poison, cara. Nove. O cara já está com nove de Poison. Ah, é o efeito de status. Não importa qual status, eu pensei que era negativo. É apenas positivo. Nossa senhora. Você vai atacar o ratinho. Você 12 de dano. E vai ganhar mais do que? 18. Nossa, 27. Cara, é muito OP. E com essa carta que você ainda seleciona, que você ganha ainda mais Poison ainda? Meu Deus. E aí, interesting. Tô só vendo o Poison aumentar, morreu, morreu, ali ó, cara, animal, animal, se nós tivermos aquela armadura aqui da regeneração e escudo, eles não vão morrer, cara. Ah, essa aqui vai ter que ser, o Manamano com certeza tem que ser, remédios, investigar, ganha comunhão profana, sempre que esse personagem sofrer dano de ânsia, o grupo regula a qualidade de verdade, ô louco, no caso, o seu grupo também envolve ele, certo? Ah, mas são três, não, preciso aumentar um pouquinho de vontade, negociar com a morte, A medida que você se aproxima da figura, ela some nas sombras de forma delicada, cada uma das três varas é coberta de uma poeira escura e fumegante, três presentes é o que ele oferece, algo murmura com a voz rouca e trêmula, um respiro de apreciação é tudo que ele requer, ao se aproximar, você nota algo vermelho na vara mais à direita, que não brilha ao luar como as outras. Sempre que o membro do grupo morrer, os sobreviventes perdem 15 de vitalidade máxima, sempre que ganhar ouro, perde 5 de vitalidade. Transforma uma carta para uma carta ruína, arruinar uma carta... Em cada combate, adiciona uma carta a unhas e dentes à sua mão, sempre que o personagem jogar uma carta habilidade, ele sofre 1 de dano à vitalidade. É melhor a vara de amieiro né, porque sempre que o membro do grupo morrer... Beleza, tranquilo. Beleza, tranquilo, é só não morrer. É só não morrer. Eu tô enfrentando a elite, é impressionante. Ó... Você vai atacar... Ele, ele, ele... Ahn... Não quero descartar a marca. Só falta colocar nele agora. Ah... 8, 12... Ixi... Vai tomar um daninho. Ah, mas não tem problema, tá com... 73 de vida. Até que é bastante vida né, é verdade. Eu acho que nem o nosso ursão tinha tudo isso de vida. Uhum... 8... Hum... Pior... É que nós não temos como mover... 3 né... A gente vai tomar um dano bem chatinho até. É, nós vamos tomar um dano bem chatinho. Muito chatinho. Simplesmente porque não veio carta de defesa. Olha que legal. RNG. RNG. RNG, meu amigo. RNG. RNG. RNG... RNG. 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 Agora ele vai pra 14 de Poison. Vai aumentar mais... Ah, não. É, no turno dele, né? Bom, aquele ali tá morto. E esse aqui vai atacar quem? Vai atacar o ratinho? Entendi. Infectado. Ah, tá. Não. Meu Deus. Que isso? Ah, tá bom. Ele já tá com 21 de Poison. Porque, é claro, a cada vez que ele ganha veneno, ele ganha mais 2, né? Porque o veneno vai aumentando. Não, peraí. Finalmente veio mano a mano, hein? Toma. Eita, pelo... Ele tá com 32 de Poison. Morreu. Na próxima ele morre. Não teria o que fazer. Não teria o que fazer. Ele vai tomar 39 de dano. Eu não tenho volta... Ah, tenho sim, tenho sim. Ah, mas esse aqui eu não tenho. Não, porraí. Não, não. Não, não. Não, não ia. Já tá com 41, cara Ah, é só todos eles ficarem na mesma fileira, é verdade Ele tá com 73 de armadura, cara Por causa do mano a mano Ah, você não vai fazer nada, filhão Você já morreu, Gil Ah, eu vou conseguir dar um de ataque Morreu 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 Olha isso aqui Puck Causa 6 de dano, o personagem ativo estiver na coluna de trás Aplica 6 a coluna da frente É, então, nada a ver, né Se, ó, causa 6 de dano Se o personagem ativo estiver na coluna de trás Aplica 6 a coluna da frente Isso aqui é mais pra um tanker, mas Uma chance de curar, comprar cartas Vamos comprar cartas Melhor Puxa uma carta Ganha 1 de vigor Puxa a próxima carta de talento Não foi uma compra muito boa, né Ah, cara Vou comprar cartazão 500 de XP Começa cada combate com mais 2 de vontade Interessante No início do seu turno Todo acumulado nesse personagem Convertido em vitalidade E removido No início Do seu turno Isso é bom Ah, mas esse aqui é melhor Eu vou aumentar a vontade Agora que Beleza, Marcelo Obrigado, cara Boa tarde Se esse personagem ativo Estiver na coluna da frente Causa 1 de 5 de dano Se tiver na coluna Causa 5 de dano Entendi Causa 5 de dano Ah Ah, não De status único Ah, então não é muito mal O inimigo não tiver Interessante Esse aqui Deixa eu ver uma coisa Ah Então, o que eu vou fazer Basicamente é o seguinte É isso aqui Então, mas assim Se eu fizer isso Também Acho que todos eles vão focar O castor E aí a gente pode morrer Eu não sei se eu vou fazer isso Vou fazer um teste Vou fazer um teste Ah, armas ou armaduras Com certeza Sempre que esse personagem Recebe dano Causa 4 de dano 3 vezes Ganha 5 A espada Putz, é melhor que esse aqui Cara O grupo em 50% É uma dose Você rapidamente vira uma esquina É uma passagem estreita Espero que seus perseguidores O sigam De repente as figuras Enrompem de outro lado o beco Pegando você desprevenido São os fatiadores Assassinos Os Hades famosos Pelo arsenal De armas venenosas Um deles mergulha Em sua direção Com a lâmina estendida Ganha envenenado Um inimigo aleatório E seus próximos 3 combates Inicia com Causa dano igual Ameaça Sempre que você puxa Uma carta nacional É aplicado Em inimigo aleatório Pera aí Como assim? Pera aí Mas ganha envenenado Para nós É uma condição negativa Escapar, né? Até que tá de boa, viu? Até que é de boa Esse miasma aí É só não deixar ele jogar É isso mesmo, ó Todos eles agora Vão atacar o castor Aí se eu mudar de posição Vixe É ruimzinho Ruizinho É ruimzinho Bem ruimzinho Bem ruimzinho Aí eles vão atacar ele Quer ver? Não É Vou atacar Ih Ai 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 Então não vale a pena Deixar na mesma fileira A não ser que você Tenha muita armadura Eu sei que você Tenha Muita Muita armadura Você vai dar Doze de dano Ah Então não seja por isso Pronto Era melhor ter usado depois Ou Agora Ah Eu deveria ter movido ele Porque o alvo movido Não teria Ai O alvo movido Ele não teria um alvo Né Ah Tá Ah Aplicou? Aplicou? Morreu? Ainda não Só tem que tomar cuidado Com o Poison Mas o Poison Ele tira armadura Então não tem problema Se fosse envenenamento A gente tava lascado Ai Ai eu posso usar? Ah não, mas ele fica guardado, é verdade. Putz, que bosta! Você vai atacar ele, então não tem problema. É, toda vez que eu puxo uma carta, né? É, isso será um pouquinho chato mesmo. Ah, isso tá de sacanagem. Nossa, que vacilo! É, mas eu vou tomar uns 12 de dano aqui, isso não é muito legal não. É, não tá muito legal não, cara. Ah, mas ele morreu agora, então tá de boa. Mesmo assim, não é muito legal. Bom, beleza pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada, inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.